Hoje eu vou pintar a barba branca do meu pai com marca-texto rosa, depois ele vai lavar e vamos ver como que vai ficar. Agora vamos tirar a tinta do marca-texto e começar a pintar. Extraí a tinta do marca-texto e misturei com um pouco de condicionador. Tinta pronta, agora vamos começar a passar na barba. Comecei a passar tinta na barba do meu pai e olha que louco a cor que tá ficando. Será que ela realmente vai ficar desse jeito? Barba rosa pronta, agora meu pai vai lavar e vamos ver se ela vai continuar assim ou não. Meu pai já voltou do banho, agora eu vou contar até três e vamos ver se a barba dele continuou rosa ou não. Vamos lá então, três, dois, um... Antes de descobrir se a barba dele ficou rosa ou não, inscreva-se no canal e deixa o like pra me dar uma força. E... Ah, não ficou rosa galera, saiu do banho. Cadê o trabalho?